Bom dia, sexto ano, todos bem? Bom dia, profe. Hoje a nossa pauta, bom dia, referente ao 30 de julho, sexta-feira, correção da tarefa, sintagma nominal, páginas 2 a 6 do CA, e tarefa, páginas 11 a 13 da apostila, ok? Então, por gentileza, todos com a apostila aberta, na página 9, para realizarmos a correção. Página 9 da nossa apostila. Começamos pelo exercício número 13. As questões anteriores enfocam a subjetividade, porém, ainda que tenha a função de relatar experiências pessoais, o relato de viagens também traz informações sobre locais visitados, sua gente e cultura. Nesse texto, há várias informações sobre Xanxan, indique três delas. Então, você voltaria lá no texto, encontraria três informações referentes a Xanxan, tá? Como são inúmeras as informações sobre esta cidade, você deveria escolher três e colocar aí, tá? Ah, professora, eu fiz diferente que a da senhora. Mas, são as informações sobre Xanxan, perfeito. Se foi as que vocês encontraram lá no texto, está ok. Certo? Perguntas? Não? O que a senhora colocou mesmo? Número... Oi? O que a senhora colocou na número 13 mesmo? Não, porque a casa cortou de novo. Nós temos aí várias informações. É um dos dez patrimônios peruanos da humanidade. Fica às margens de Trujilo. Ocupa um território de 20 quilômetros quadrados. Há vários quilômetros de muros. As construções são de barros. Sofrem com as ações dos ventos e da maresia. Certo? Então, são todas essas informações que nós temos aí referentes a Xanxan. Três que você escolher estão ok. Certo? Na 14, qual foi a sequência? B, A, C. B, A, C. 15A. Grande número de pessoas organizadas. Ok? Então, na letra A, é a última informação. Letra B. Qual é o sintagma com função de sujeito na forma verbal, parece? Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Lá na... Olha a frase. Um pequeno exército de operários e arqueólogos. Esse daqui é o sujeito da oração. Quem realiza a ação. Lembra? Ok? Isabelle, Emily, Maria e Ana. O sujeito da ação. Quem pratica a ação. Qual é o núcleo deste sintagma? Exército. Letra C. Exército. 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 Agora, letra D, na página 10. Qual é o sujeito da forma verbal, parecem, na reescrita? Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos? Isso. Isso. O segundo pontinho. A ponte ou ou os núcleos do sintagma indicado no item anterior. Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos. O segundo pontinho. Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos. E o último pontinho. Qual é a diferença de sentido entre o trecho original e o reescrito? Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos. Operários e arqueólogos. Muito bem. Então, no original, a ideia de coletiva, de várias pessoas, né? E na reescrita, não há essa ideia de conjunto. É a ideia de individualidade. Tá? Então, no original... A ideia... É de... Várias pessoas. E na reescrita... A ideia... A ideia... É de... Individualidade. Individualidade. Indi... V... Do... A... Lí... Ponto. Alguma pergunta referente à tarefa? Não? Ótimo. Então, vamos lá na página 2 agora do nosso CA. Página 2 do nosso CA. Certo? Peguem o CA, por favor. Só vou passar uma água na minha mão. Você tá ajudando... Então vamos lá, agora nós voltaremos, porque nós já vimos o que é sintagma nominal e o que é sintagma verbal. Nós já vimos o que é? Agora nós estudaremos os tipos de sintagma nominal, os tipos de sujeito. Ok? Então vamos lá, primeiro eu lerei o que está aqui e aí eu vou para o quadro para nós observarmos os exemplos, certo? Então sintagma nominal sujeito. Sintagma, conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da frase. O sintagma é composto pelo núcleo, elemento principal e seus determinantes. Lembram lá que nós, nos bimestres passados, nós aprendemos a identificar o núcleo do sintagma nominal e os determinantes. Lembram? Que aí nós pegávamos e classificávamos esses determinantes. Se era artigo, se era adjetivo, se era numeral, se era pronome. Lembram disso? Pois faremos lá o exemplo. Há casos em que o núcleo aparece sem os determinantes na frase. Tipos de sintagma. Eu tenho o sintagma nominal e o sintagma verbal. Sintagma nominal, o núcleo da unidade significativa é um nome, é um substantivo. Ou seja, quando eu falo de sintagma nominal, é o meu sujeito. E o sintagma verbal, o núcleo da unidade significativa é um verbo. Ou seja, é o fragmento em que o núcleo é um verbo e este, esta parte, recebe o nome de predicado. Bom, lembram que o sintagma verbal é o predicado da minha oração. Certo? Se você ouvir falar predicado e sintagma verbal, é o mesmo elemento da oração. Tá? Então, a função básica do sintagma nominal é a de sujeito. O sujeito é constituído por sintagma nominal, o sujeito concorda com o verbo da oração. Então, vamos lá. Eu virarei aqui o computador para vocês observarem a explicação. Então, lá no quadro do que é um sintagma nominal e um sintagma verbal. Tchau. 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 Já se escutou. Tchau. Tchau. Hã? Tchau. O que que tá subindo? Meninos, estão conseguindo observar, né? Não vão conseguir ler tudo porque está longe. Mas depois eu encaminho a foto, ok? Prô, se a senhora escrever no quadro, a gente vai copiar no caderno também? Daqui a pouco, todos escreverão no caderno. Tá bom, obrigada. Tá? Por nada. Vamos lá, então. Não, é para copiar. Nada agora. Não, só perdiam. Tá? Tá bom. Nossa, Márcia. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que é isso? Mas será que era uma prova de dúvida? Não, eu disse isso. Então, qual é a gente? É verdade. É verdade. É verdade. Eu tô vendo o carro que eu vou passar. Ele tá tão confundindo. Tá. Para sapatear? Mas não na aula de português. Tá saindo sangue. Então, vamos lá. Nós temos cinco tipos de sujeitos, ok? Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Certo? Então, vamos lá. Sujeito simples é quando eu possuo apenas um núcleo no sujeito. O sujeito composto é quando eu possuo mais de um núcleo no meu sintagma nominal. O sujeito oculto é quando não está expresso na oração, mas pode ser identificado pela flexão verbal. E o sujeito indeterminado não está expresso na oração e não pode ser identificado pela flexão verbal. Certo? Ainda, oração sem sujeito também identificadas como orações com o sujeito inexistente. O que é isso? Uma oração sem sujeito acontece quando o verbo é impessoal. O que é um verbo impessoal? É quando indica um fenômeno da natureza. Tá? Então, o verbo impessoal é o verbo que indica o fenômeno natural. Choveu, trovejou, nevou. Tá? São fenômenos o quê? Naturais. Então, eu tenho aí a oração sem sujeito quando possui um verbo que remete à ação natural. À natureza. Tá? Verbo haver ou acontecer. Então, quando eu tenho aí também o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, ele também será impessoal. Ou seja, a oração não terá sujeito. Os verbos fazer e haver são impessoais quando indicam o tempo decorrido. Ou seja, passado. E os verbos fazer e haver devem ficar na terceira pessoa do singular. Quando o verbo fazer e haver for funcionado, eles devem estar na terceira pessoa do singular. Ele ou é. Tá? Vamos para a prática. Observem lá a primeira oração. O rapaz respondeu ao professor. Primeiro, vamos identificar qual é o meu sintagma nominal e o meu sintagma verbal? Qual é o sintagma nominal? De quem eu estou falando? O rapaz. Sintagma nominal. Respondeu ao professor. É o que ele fez. É o que ele fez. A ação. Sintagma. Verbal. Certo? Então, agora, o rapaz respondeu ao professor. Eu identifiquei que o rapaz é o meu sintagma nominal. Se ele é o meu sintagma nominal, eu analisarei para ver qual é o tipo de sujeito que aí eu tenho. Então, o rapaz. Qual é o núcleo deste sujeito? Rapaz. Rapaz. Rapaz é o núcleo. E o? É o que? Determinante. Determinante. Nós já estudamos, né? Qual é a classificação deste determinante? Artigo, adjetivo, pronome ou numerado? Artigo. Artigo. Ótimo. Quantos núcleos eu tenho? Um. Um. Se eu tenho um núcleo, qual é o tipo de sujeito? Um. Sujeito. Cinco. Cinco. Vocês observem aqui que eu tenho apenas um núcleo. Rapaz. Se eu tenho apenas um núcleo, o meu sujeito é simples. Ok? Conseguiram observar o que é um núcleo, o nosso jeito? Ok, meninos aí de casa? Pró, eu esqueci o que é um núcleo mesmo. Núcleo é a palavra principal daquele sintagma. Porque se eu falar ou respondeu ao professor, você sabe qual é? Quem é? Não. Então, quem que está indicando qual é a palavra principal? Rapaz. Lembrou? Lembrei. Muito obrigada, professor. Obrigada. Agora, Pedro e Paulo fizeram a prova juntos. Qual é o sintagma nominal? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo é o meu sintagma nominal. Por quê? São nomes. São substantivos. E fizeram a prova juntos. É o sintagma verbal. O sintagma verbal. Por que eu sei que é um sintagma verbal? Porque fizeram é um verbo. É um verbo. Certo? Olha aqui, ó. Respondeu. É verbo. E fizeram? Verbo. Certo? Então, por isso que eu sei que é o meu sintagma verbal. Mas o sintagma nominal, ele pode estar na frente, verbal, atrás também? Sim, pode ser na ordem indireta. Fizeram a prova juntos. Pedro e Paulo. Não. Falou. Tá? Tá? É... O sintagma nominal, assim, aí, ele termina quando tem um verbo. Então, aí, ele fez uma frase. Aí, tem o sintagma nominal e o verbal. Sim. É isso que nós fizemos. Sintagma nominal e sintagma verbal. Certo? Agora, lá no sintagma nominal. Então, quais ou qual é a palavra ou as palavras principais? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Se eu perguntar pra vocês, quais são os núcleos desse... Deixa o sintagma, você falará Pedro e Paulo. Não é Pedro e Paulo. Porque se você falar Pedro e Paulo, você vai estar me falando o sintagma todo nominal. E não o núcleo. Pedro e Paulo. Tá? Certo? Isso aqui é uma preposição. Nesse caso, não é nem preposição. Ele está aqui para ligar, adicionar um ao outro. Tá? Então, vamos lá. Pedro e Paulo. Quantos núcleos eu tenho neste sintagma? Dois. Dois. Dois núcleos. Então, se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é? Composto. Composto. Lembra lá que sujeito composto é quando possui mais de um núcleo no sintagma nominal. Certo? Então, possui dois núcleos. O sujeito é composto. Certo? Perguntas? Não. Não? Agora, no próximo exemplo. Comi um lanche ontem. Cadê o meu núcleo? Comi. Desculpe. Cadê o meu sujeito e cadê o meu predicado? Cadê o meu sintagma nominal e cadê o meu sintagma verbal? Qual? É... Eu tenho? Eu acho que eu sei. Eu acho que na... Porque, professora... Por quê, professora? Porque aqui já está indicando que é um verbo. Comi. Comi um lanche ontem. Está indicando a ação já que eu realizei. O que foi realizado. Certo? Então, observa aqui. Que comi é o verbo. Mas se eu falar a vocês. Comi. Quem que comeu? Eu. Eu comi um lanche ontem. Através do verbo. Através da terminação verbal. Você consegue identificar que o sujeito está aqui escondidinho. Por que se por outra pessoa já está perto, comeu? Por exemplo, comemos um lanche ontem. Vai ser eu e outra pessoa. Eu e uma outra pessoa. Então, qual é o pronome que eu usaria? Nós comemos um lanche ontem. Então, através do verbo, eu consigo identificar quem está realizando a ação. Ele estava expresso aqui? Não estava. Eu, por conhecimento de conjugação verbal que nós estudamos no dia passado. Sei que está flexionado este verbo na primeira pessoa. Certo? E aí? Quando o meu sujeito não está explícito na oração. Qual é a classificação? O culto. Sujeito oculto. Sujeito oculto. Certo? Agora. O próximo exemplo. Falaram que a prova será muito difícil. Falaram. Falaram. Quem que falou? Eu sei quem falou. Mas a primeira vez foi várias pessoas. Porque falaram. Ah. Mas só que você lembra lá, quando a professora explicou, que ele não pode ser indeterminado, porque ele está, não está se referindo a ninguém, eu não consigo saber quem está falando. Por exemplo, bateram a porta. Eu sei quem bateu a porta? Eu sei quem bateu a porta? Não. O verbo está conjugado na terceira pessoa. Tá? Eu não consigo saber quem está realizando a ação. Certo? Então, neste caso, quando eu não sei, pode ser muitas pessoas, não está no meu conhecimento, eu tenho aqui um sujeito indeterminado. Tá? Nesse caso, eu tenho um sujeito indeterminado. Observem, ele está na terceira pessoa. Eles. Elas. Falaram que a prova será muito difícil. Eu não sei quem falou. É indeterminado. Está na terceira pessoa do plural. Então, olha aqui. Pode colocar aqui uma observação. Terceira pessoa do plural. Certo? Vendecer uma casa. Eu sei quem pende a casa? Não. Está indeterminado. Quando eu não consigo identificar, através da terminação verbal, quem realiza a ação, eu tenho um sujeito indeterminado. Certo? Agora, a próxima oração. Amanheceu de maneira esplendorosa. Olha o verbo. Qual é o verbo? Amanheceu. Amanheceu. O verbo amanheceu. Indica o quê? O fenômeno natural. É um verbo impessoal. Lembra que a Flora explicou o que é um verbo impessoal? Está lá na página 3. Verbo impessoal. Quando indica fenômenos da natureza. Ah, não é? Não. Não. Eu tenho uma oração sem sujeito. Sujeito indesistente. Tá? Fala, Heloísa. Essa fala, eu tenho uma oração sem sujeito. Sim. Mas eu não tenho sujeito ali. Tá? Então, verbo impessoal. Eu tenho uma oração sem sujeito. Sujeito. Eu tenho uma oração sem sujeito. Eu tenho uma oração sem sujeito. Eu tenho uma oração sem sujeito. Hã? Eu tenho uma oração sem sujeito. Ah, tem. Tem. Existem palavras que você fica em dúvida. Só que a palavra em português ela não fala. Eu tenho dúvida. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É muito difícil. Eu não sei. Nós não somos um dicionário, né, abuante? É. Não roubou, não roubou. Mas isso é natural, Ana. Tá? É verdade, se o menino vai estudar a sua lua, ela vai fazer você na cena. Ah, mas aí a acentuação, você tem que lembrar as regras. O que eu tenho dificuldade, assim, não é dificuldade. Às vezes surge uma dúvida em relação a grafiar com S ou com Z, alguma coisa assim. Certo, gente? Então, quando eu tenho o fenômeno natural, eu tenho o verbo impessoal, que será classificado como oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Perguntas em relação aos cinco tipos de sujeito? Essas explicações estão nas páginas 2 e 3 do CA de vocês. Certo? Agora, peguem os cadernos e copiem esses exemplos que eu coloquei no quadro. Se você puder escrever colorido para visualizar, que nem a professora escreveu, fica melhor, tá? Só um pouquinho. Meninas que estão aí em casa, o professor está enviando a foto. Copiem, tá? Tá? Só um momento. Foi. Receberam? Receberam a foto? Então copiem no caderno de vocês Logo após a pauta Pode pegar lápis de cor também Se quiser, lógico Meninas, caso tenham dúvidas É só perguntar, tá? Tá? Isabelle, Emily, Ana Júlia Maria Fernanda Não, pronto Tá? Caso tenha alguma dúvida em relação O que está escrito Pode perguntar, tá? Tá bom, pronto Gente Tem bastante coisa lá no quadro Para copiar Tchau 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 Obrigada. 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 Estão copiando. Obrigada. 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 Ok. não como pronuncia. Bom dia, tia. 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 Ainda não, tia. Mas estão terminando? Onde que vocês estão? Professora, eu tô em... Comi um lanche ontem. Ok. 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 E aí, tia. 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 Não tem problema. Não tem problema, continuará o mesmo sentido. E aí, tia. 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 Tia, tia. Tia, tia. E aí, tia. Obrigado. Obrigado. Professora, eu terminei. Terminou, Emily? Vai ser um pouquinho que os colegas estão terminando, ok? Obrigado. Obrigado. Sem conversa, não terminaram ainda. Obrigado. É que eu virei a coisa, porque eu pensei que estava aqui. Gente, para de conversa. Ai, meu Deus. Obrigado. Pronto, finalizaram? Posso dar sequência? Não, calma aí, pronto. Então, vamos lá. Quem já finalizou, que já copiou, comece a leitura do texto da página 3. E resolver as questões da página 4. Quem já terminou, pegue, por favor, página 3. Leia o texto e responda os exercícios de 1 a 5. e 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 a 5. Não esqueça que vocês já foram alunos do primeiro ano. Não esqueça que vocês já foram alunos do primeiro ano. Não esqueça que vocês já foram alunos do primeiro ano. Não esqueça que vocês já foram alunos do primeiro ano. Não esqueça que vocês já foram alunos do primeiro ano. Não esqueça que vocês já foram alunos do primeiro ano. Não esqueça que vocês já foram alunos do primeiro ano. Não esqueça que vocês já foram alunos do primeiro ano. Isso daí? Já terminei de copiar. Ok. Vamos lá. Terminando aqui na sala também. Desastrosa de braço. Deixa eu notar. Olha o palco. Um lanche, ué? A palco. Um marco de lanche vai na palco. Olha. Um marco de lanche vai na palco. Podemos? José, terminou? Maurício? Heloísa? Ainda não? Vamos, gente. Mais três minutinhos. Emily já está fazendo os exercícios. Ok? Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá para a chamada. Ana, Alcides, Ana Carolina, Ana Júlia, Ana Luísa, Eloá, Emily. Presente, professor. Eloísa, Igor, Isabelle, João, José, Laísa, Larissa, Luís, Maurício, Nayumi, Vinícius, Maria Fernanda. Cadê a Maria Fernanda? Ela estava até agora, hein? É, de acordo com a pauta. Retornou, Maria? Oi? Oi? Ok. A professora pediu para que fizesse a leitura do texto da página 3 e os exercícios da página 4. Oi? O que foi? Oi? Oi? Obrigado. 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 Então, vamos lá. Página 3. A seguir, você poderá conhecer um trecho do relato das experiências vividas por Amir Klink. A história é sobre sua travessia com mais de 3.500 milhas, cerca de 6.500 quilômetros, desde o sul da África, até a praia da espera no litoral baiano, a bordo de um minúsculo barco a remo. Parte. Boa sorte, homem. Agradeci em silêncio. Aos poucos, o cais foi diminuindo, fundindo-se com os contornos áridos das dunas que cercam a cidade. Hoje, passamos a última boia de indicação do porto com sua luzinha vermelha e o eterno bater do sino que orienta os pesqueiros perdidos na neblina. O dia começou a nascer envolto em uma neblina baixa, que fazia as altas dunas do deserto parecerem nuvens sobre o horizonte. Focas e golfinhos surgiram brincando em torno do barco, e ao dobrar Dias Point e Halifax Island, onde vive uma simpática colônia de pinguins, o mar subitamente mudou. O vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas abrigadas na baía de Luderi, o oceano livre pela frente. Começou, então, a despedida da tripulação de Storm-Voo. Catastrófica despedida. Eu havia esquecido meu casaco vermelho e uma máquina fotográfica no veleiro, antes de deixar o porto, e pedia aos berros, por causa do vento que não parava de aumentar, que me passassem o material. Com o mar cada vez mais agitado, uma aproximação tornava-se tarefa delicada. Com o veleiro adernado pelo vento, sem ângulo de visão e em grande velocidade, o comandante errou a manobra e veio exatamente em cima de mim. Proa com proa, um choque tremendo, pensei que fosse afundar. Todas as coisas soltas dentro do barco voaram, e a antena de rádio instalada do lado de fora partiu-se ao meio e caiu. Estava apavorado, o cockpit, cheio de água, as ondas arrebentando, com o frio tremendo e a antena principal perdida. Meu Deus, que começo! Descontrolada com a força do vento, com velas planejando e escotas voando, a tripulação resolveu mudar de tática, e agora, com o vento a favor, avançou de novo em minha direção. Fiquei histérico, não queria mais o casaco, nem coisa alguma. Queria que fossem embora. Aquilo estava perigoso demais. Página 4. O texto que você acabou de ler apresenta características de reportagem, biografia, relato de viagem ou crônica jornalística. Relato de... Como foi a despedida com a tripulação? Tranquila, emocionante... Desastrosa. No relato, a Mir confessa que ficou histérico, por quê? Atitulou. Atitulou, estava no próximo e já era perigoso. Muito bem. Oi? Como ficou o número 2, não deu pra ouvir? Oi, Isabelle. Como ficou o número 2 mesmo? Desastrosa. No número 3, letra B. B. Leia as frases a seguir e sublinhe o sujeito. O exercício número 4, letra A. As roupas estavam na mochila azul. Qual é o sujeito? Lembra que o sujeito é desde o determinante e o substantivo. Quando eu peço o núcleo do sujeito, que aí é só a palavra principal. Tá? Quando eu peço o sujeito, o sintagma nominal, é todo o elemento que faz parte ali do sujeito. Certo? Então, na letra A, as roupas. Letra B. Meu cachorro adora passear no parque. Meu cachorro. Meu cachorro. C. Minha tia tem um gato, dois cachorros e três passarinhos. Minha tia. Minha tia. Minha tia tem um gato, dois cachorros e três passarinhos. Minha tia tem um gato, dois cachorros e três passarinhos. Letra D. Eu e meu pai vamos ao jogo de futebol amanhã. Eu e meu pai. Eu e meu pai. Letra E. A professora de ciências entregou os livros hoje. A professora. A professora de ciências. Professora, por que o de ciências? Porque está indicando qual é a professora. Poderia ser a de geografia, a de portuguesa, a de literária. Ele especificou que é a professora de ciências. Certo? Cinco. Escreva nos parênteses OSS para oração sem sujeito, SC para sujeito composto, SS para sujeito simples, SI para indeterminado e SO para oculto. Ok? Letra A. Toda a tripulação despediu-se. Vamos identificar qual é o núcleo para ficar melhor para vocês visualizarem? Qual é o sujeito nessa oração? Toda a tripulação. Toda a tripulação. Qual é o núcleo? Tripulação. Quantos núcleos eu tenho? O OSS. Sujeito simples. O dia começou a nascer. Qual é o sujeito? O dia. Qual é o núcleo? Dia. Quantos núcleos eu tenho? Um. Se eu tenho um núcleo, eu tenho o sujeito? Simples. SS. Letra C. O comandante errou a manobra. Qual o sujeito? O comandante. Qual o núcleo? Comandante. Qual a classificação? SS. Letra D. Focas e golfinhos surgiram brincando. Qual é o sujeito? Focas e golfinhos. Focas e golfinhos. Focas e golfinhos. Quantos núcleos eu tenho? Dois. Dois. Dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito? O outro. Focas. Focas e golfinhos. Focas e golfinhos. Focas e golfinhos surgiram brilhole. Obrigada. 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 Então, vamos lá. E, o vento forte e as ondas formadas anunciavam o limite das águas. Qual é o sujeito? O vento forte e as ondas. O vento forte e as ondas formadas. Sim, por quê? Quais ondas? As ondas formadas. Quais são os núcleos? Vento e ondas. Quantos núcleos eu tenho? Dois. Se eu tenho dois, eu tenho um sujeito? Composto. É, agradeci em silêncio. Quem que agradecia em silêncio? Eu agradeci em silêncio. O sujeito está aí, aparente? Não. Não, ele está oculto, né? Eu consegui identificar através da terminação verbal. Então, eu tenho S, O. Sujeito oculto. G, minha irmã e eu estávamos descontrolada. Qual o sujeito? Minha irmã e eu. Quais são os núcleos? Minha irmã e eu. Minha irmã e eu. Minha é pronome. Irmã e eu. Então, irmã e eu. Quantos núcleos eu tenho? Dois. Se eu tenho dois, o sujeito é composto. Não velejaremos hoje. S, O. Oculto. Nós não velejaremos hoje. Alguns marinheiros sujaram o cais. Alguns marinheiros. Qual é o núcleo? S, O. Marinheiros. Marinheiros. Qual a classificação? S, S. S, S. Só um pouquinho. Depois a gente volta. S, O. J, precisa-se de muita atenção no mar. Lembra que a professora disse? Vem descer. Lembra que eu falei? Vem descer casas. Qual era a classificação do sujeito? Indeterminado. Então, vende-se, precisa-se, doa-se. É indeterminado. Eu não sei quem é. K, vento forte e mar agitado são assustadores. Vento forte e mar agitado. Quais são os núcleos? Vento e mar. Vento e mar. Sujeito? Composto. Composto. S, C. L. Passamos a última boia de indicação do Porto. Passamos a última boia. Passamos. S, O. S, O. O, 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 O. Consigo identificar pela terminação verbal. S, O. Vive-se melhor no mar, gente. Vive-se melhor. Indeterminado. Então, eu não grifo nada. É vive-se melhor no mar, gente. S, I. Nossa, parece que é isso. Tem que sublinhar? Não. Quando é indeterminado, eu tenho o sujeito? Ele é indeterminado. Eu não consigo identificar. Não tem que sublinhar o nome. Não tem que sublinhar nada. Dormiu até tarde. Dormiu. Quem dormiu até tarde? Eu. Ele dormiu até tarde. S, O. S, O. Focas e golfinhos tornam o mar mais bonito. Focas e golfinhos. Focas e golfinhos é o sujeito. Quais são os núcleos? Focas e golfinhos. Focas e golfinhos. Quantos núcleos eu tenho? Dois. Dois. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é? Composto. Composto. Riscaram o cais, Marujo. Quem é cais? Quem que riscaram? Ele. Eu sei quem é. Está na terceira pessoa do plural. Indeterminado. Terceira pessoa, ó, José. Terceira pessoa. E eu não sei quem é. É assim? É assim? É assim? Viajamos nesse navio. Quem viajamos nesse navio? Nós. Oculto. Professora. Oi. A senhora pode repetir a letra J, por favor? J. S. I. Muito obrigada, professora. Ok. Agora, letra R. Havia cupins no casco. Havia cupins. Lembra lá que a professora disse do verbo impessoal haver? Está lá na página 3, lá em cima. No sentido de existir ou acontecer sem sujeito. O, S. O, S, S. O, S, S. O, S. Você e eu ficaremos aqui. Quais são os núcleos? Você. Você, eu. Quantos núcleos? Dois. Então, sujeito? Composto. S, sujeito composto. Composto. D. Armazenaram comida no depósito. Armazenaram comida no depósito. Armazenaram. Está conjugado na terceira pessoa do plural. Então, é sujeito indeterminado. S, I. O, falou-se muito em naufrágios. S, I. Lembra? Vendeu-se. Precisa-se. Falou-se. S, I. Choveu a noite inteira. Fenômeno natural. Coração sem sujeito. Estava frio em alto mar. Estava frio. Frio. Natural. Não é? Então, qual a classificação? O, S, S. X. A tripulação resolveu mudar a tática. A tripulação. A tripulação. Qual é o núcleo? O núcleo. O núcleo. Tripulação. Se eu tenho apenas um núcleo? S, S. Letra I. Chuva e vento tornam a aventura mais radical. O, S, S. Chuva e vento. Quais são os núcleos? Chuva e vento. Quantos núcleos? Dois. Dois. Sujeito composto. Observe qual é a diferença. Gente, vento e chuva são fenômenos naturais. Mas eu não disse choveu, ventou. Então, por isso, é um sujeito composto. Eu nomeei o sujeito. O sujeito é chuva e vento. Tá? Por isso que eu não indico que seja aí uma oração sem sujeito. Qual a pergunta, Isabelle? É, pro... A senhora pode repetir a V, por favor? Porque quando a senhora falou, travou de novo. Qual a alternativa? A letra V, por favor. V de Vitória? Sim. O, S, S. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Por nada. Vamos lá. Dá tempo nós fazermos mais alguns que faltam cinco minutinhos. Seis. Em quais dos exemplos a seguir, os sujeitos estão expressos na oração? Quais deles o sujeito aparece? Está escrito. Marujos e marinheiros organizaram a noite da tainha. Os sujeitos estão aí? Sim. Então, faça um X. No segundo. Caímos nas águas gélidas do oceano. Quem caímos? Nós. Está exposto? Vive-se bem aqui. Também não. Grandes surpresas. Sim. Qual é o sujeito? A vida. A vida. Conta-se com muitos imprevistos no mar. Não. É indeterminado. É indeterminado também. Então, a segunda e a... Desculpe. A primeira e a quarta. Sete, vocês deverão completar as orações com... Amanhã, embarcaremos em uma nova aventura. O sujeito composto. Nós é sujeito simples. Um único núcleo. Eu e os tripulantes. Eu e os tripulantes. Amanhã, eu e os tripulantes. Você e eu. Tenho que ter dois núcleos. Ou três ou quatro. Tá? Então, eu não posso ter aí apenas nós. Eu só quero os tripulantes. Os tripulantes e eu. Porque aí seria o nós. Então, eu sei que nós e eu também tenho que estar. Né? B. Ficaram preocupados. Composto. O capitão e os maruxos ficaram preocupados. João e Maria ficaram preocupados. A coordenadora e o professor ficaram preocupados. São dois núcleos, tá? E o tripulante, os tripulantes. Ontem, saizão simples. Ontem. Os marinheiros, eles, os garotos, os alunos. Ok? E agora, para finalizar, Zé Henrique, que é sujeito oculto. Ou seja, aquele que eu consigo identificar através da terminação verbal. Perdi boa parte do filme. Então, a letra A. Eu perdi boa parte do filme. Letra B. Ventou demais ontem à noite. Fenômeno natural. Impessoal. Oração sem sujeito. O Nordeste é sempre ensolarado. O Nordeste. Aí eu tenho o sujeito. Assaltantes de banco fogem de cadeia pública. Assaltantes, né? Saímos de casa imediatamente. Imediatamente. Nós saímos de casa imediatamente. Oculto. Faz muito calor em minha cidade. Inexistente. Precisa-se de balconista. Indeterminado. Precisa-se. Eles não sabem o que dizem. Eles, né? Sabemos pouco sobre isso. Nós sabemos. Aí. Comprei presente para você. Eu comprei. Oculto também. Então, vocês assinalarão A, E, I, J. E a D? Não. D, não. São só as quatro. Certo? Certo. A tarefa, página 11 a 13, são exercícios referentes aos sujeitos. Sintagma nominal. Ok? Alguma pergunta? Não? Então, bom descanso. Bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.